Hoje, dia 3 de agosto de 2021, eu perdi meu filho. Mandou que mandou que só quem sim vai entender e isso é sobre o último post que eu havia feito nos comentários, como vocês já estão vendo, tem alguns vídeos dele. Ele postou um vídeo no TikTok, uma brincadeira de adolescente com os amigos, achou que as pessoas iriam achar engraçado, mas as pessoas não acharam engraçado, como sempre, as pessoas destilando ódio na internet, como sempre, as pessoas deixando comentários maldosos. Meu filho acabou tirando a vida, eu estou desolada, eu estou acabada, eu estou sem chão, mas eu estou aqui como uma mãe, pedi para que vocês vigiem, para que vocês fiquem alerta, eu fiquei o que eu pude. Ele já tinha mostrado os sinais, já tinha levado em psicólogo, já tinha conversado várias vezes com ele, mas foi só isso, foi só os comentários na internet, né? E aí, nesse TikTok nojento, que fez com que ele chegasse a esse ponto. Esse casal que ele usou ontem foi a última que ele usou, foi o cheiro dele. E aí, meu Deus, eu estou desolada, estou desolada, meu Deus, que Deus conforte o coração da minha família e que vocês vigiem, que vocês vigiem, que esse ternete está doente, quando quando as pessoas estão um pouco fracas, que não se aguentam, que vocês vigiem. E aí? E aí? E aí?